Estimulação da linguagem infantil em casa. O que aconteceria com uma criança se a deixássemos abandonada de qualquer contato com a sociedade? Ela poderia falar? O que aconteceria com a sua inteligência e suas emoções? Algo semelhante acontece na história clássica, o chamado livro da selva. O garoto protagonista, Mowgli, que cresce sozinho, cercado de animais e sem incentivo de nenhum humano. Embora a história seja cativante, a realidade é triste e diferente. Tem havido inúmeros casos de crianças chamadas selvagens, que devido a diferentes circunstâncias foram afastadas de qualquer estímulo da sociedade. Depois de avaliadas e tratadas, ficou comprovado que essas crianças costumam apresentar deficiência mental crônica grave, sérios problemas de comunicação, além de alterações em suas relações sociais e em suas emoções. Esses casos extremos mostraram que o estímulo que recebemos nos primeiros anos de vida é crucial para o desenvolvimento posterior das pessoas. Entre eles, a estimulação da linguagem. Definimos distúrbios de linguagem e fala como aquelas dificuldades que impedem a comunicação correta das pessoas, afetando uma ou mais áreas que as compõem. Distinguimos distúrbios de fala e distúrbios de linguagem, diferenciados de acordo com as áreas que são perturbadas. Embora geralmente o aparecimento desses distúrbios comece na infância, sua origem pode ocorrer em idades mais avançadas, como na adolescência ou na idade adulta, por diferentes motivos. Uma doença degenerativa, traumatismo crâniano, um AVC e etc. Como existem vários distúrbios de linguagem na infância, as causas que as causam também são amplas. Por exemplo, pode ser genética, uma perda auditiva, deficiência intelectual, uma alteração neuroquímica no cérebro, falta de estímulo linguístico por parte da família, distúrbios psicoemocionais e outros. A evolução e o prognóstico dessas afecções dependerão do tipo de patologia, da sua gravidade e do início do tratamento. Apesar da evolução normal ser variável de uma criança para outra, vou dar algumas informações para que saibam que aspectos devem ser alcançados de acordo com a idade, focando apenas na fase de vida que vai até dos 12 meses aos 4 anos de idade. Para isso, levaremos sempre em consideração a compreensão e expressão normativa que a maioria das crianças tende a adquirir. Assim, entre os 12 e 18 meses, em nível abrangente, as crianças costumam compreender frases muito curtas dentro de um contexto específico. No nível expressivo, desenvolvem gestos para pedir ou mostrar, além de enunciar as primeiras palavras. Entre os 18 e os 24 meses, ao nível compreensivo, compreendem frases curtas no contexto. No nível expressivo, eles costumam usar uma palavra para comunicar uma frase inteira. Eles dizem, por exemplo, água, quando quer nos dizer uma frase completa. Estou com sede, mãe, me dá água. Eles podem até dizer frases de duas palavras. A qualidade da pronúncia do som ainda é ruim. Na fase entre dois e os três anos, compreendem comandos simples, mesmo fora de contexto. Forma expressiva de frases de duas ou três palavras. E o número de palavras usado é bastante expandido. Aos três anos, eles entendem a linguagem cotidiana no nível expressivo. Eles aumentam seu vocabulário usando verbos, adjetivos, nomes, preposições, pronomes. A estrutura das frases está cada vez mais correta e a qualidade do som melhora. Finalmente, aos quatro anos, eles entendem frases longas e complexas. Na expressão, a quantidade de palavras aprendidas é surpreendente. O comprimento e a complexidade das frases aumentam consideravelmente. E a articulação dos sons, em sua maioria, é normal, exceto pelo R e L em grupos consonantais. Em sons como bra, plo, tre, etc. Em grupos consonantais. Caso o seu filho de três a quatro anos, geralmente, não preencha os requisitos, é necessário ser avaliado por um fonoaudiólogo, que é o especialista responsável por avaliar e tratar as alterações de linguagem e da fala. A família pode ajudar no desenvolvimento da comunicação da criança? Sim, para isso, é conveniente realizar alguns exercícios e levar em consideração algumas orientações que eu vou dar agora. Respeite a velocidade de fala da criança, sem interrompê-la quando ela conta algo, ou antecipar sua resposta, mesmo que saibamos. E quando você falar com ele, olhe no rosto dele e mostre interesse em suas comunicações. É fundamental que a criança tenha um bom modelo linguístico. Se você usar mal a linguagem, se você se apressar para falar, se você não pronunciar corretamente, como você acha que os seus filhos vão falar? Ao se dirigir a eles, faça-o falando em uma velocidade que não seja nem muito rápida, nem muito lenta. Com uma entonação normal, não exagerada. E acomodar a complicação de frases e o uso das palavras à idade da criança. Quanto menores forem, mais simples devem ser as frases e o vocabulário que você usa com elas. Quando as crianças começam a falar, geralmente pronunciam muitas palavras de forma amigável. Por exemplo, eles podem dizer bó ao invés de bola. É um erro comum rir delas, porque a criança percebe que está brincando e as repete, gravando gradativamente a forma errada de dizê-las. Outro erro é usar essas palavras ao se dirigir à criança. Como estão em processo de aprendizagem, a criança cometerá muitos erros. Você não deve criticá-lo, zombar dele ou compará-lo com irmãos, primos ou vizinhos. Seja paciente e aproveite os erros para oferecer correções indiretas e ampliações do que foi comunicado. Por exemplo, se uma criança nos diz um eio, você pode aproveitar para corrigi-la e aumentar a informação, dizendo, sim, é um carro vermelho, é, é um carro vermelho. Assim como jogar futebol se aprende praticando, falar se aprende falando. É importante conversar muito com eles. Se a sua rotina não permite, você precisará passar 15 ou 20 minutos por dia em uma situação descontraída para falar sobre o que aconteceu no dia da criança. No entanto, existem muitas situações cotidianas e repetitivas que você pode usar para modelar a linguagem. Por exemplo, o processo de limpeza, na alimentação ou se vestir podem ser boas oportunidades para trabalhar nomes, adjetivos e ações relacionadas a essa tarefa. Outras ocasiões para praticar a fala é quando vamos de carro passear ou numa sala de espera, usando, por exemplo, os objetos ao nosso redor ou as imagens de revistas para conversar com eles. Os exercícios que também são úteis para preparar os órgãos envolvidos na fala são encher balões, apagar velas ou assoprar cataventos, beber água, suco ou refrigerante com canudos, fazer bolhas de sabão, imitar sons, rostos ou movimentos com a língua previamente feitas por um adulto, né? E finalmente, os exercícios diários para melhorar a linguagem pode ser ler uma história e depois falar sobre ela, ensine os canções simples, poesia, enigmas ou trava-línguas. Lembre-se que quanto mais rica e variada for a sua linguagem e quanto mais tempo você passar conversando com seu filho, melhor será a sua compreensão e, posteriormente, sua forma de falar e de se expressar. Isso terá um efeito positivo, não apenas na função comunicativa da linguagem, mas também no desenvolvimento de sua inteligência, o que lhes permitirá aprender coisas novas com muito mais facilidade e, no futuro, melhorar seu desempenho escolar. Música Música